E aí galera do YouTube Maratinho com vocês, novamente no vídeo de hoje eu vou tentar recriar uma atração do rollercoaster no Spore Exatamente isso gente, eu tirei um print da atração do escorrega espiral do rollercoaster E eu vou tentar recriar no Spore, no editor de estruturas do Spore Isso é uma coisa que eu nunca tentei fazer O editor de estruturas do Spore é um editor que eu quase nunca uso, quase nunca usei Mas eu vou tentar aqui fazer, cara vai ser uma casa eu acho Não faz diferença né Na verdade cada tipo de estrutura tem um atributo especial Mas eu acho que nada vai ajudar muita gente, vai ser mais baseado em cubos mesmo Isso é uma coisa que eu nunca tentei fazer eu acho, recriar uma estrutura de verdade no Spore Usando editor de estruturas Mas cara, vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter que fazer Eu vou tentar criar o escorrega espiral na base dele e a entrada e a saída Mano, vamos lá, vou começar pela base Eu diria que ela é, é um cubo né, mas eu diria que ela é mais tipo assim, cubículo Pode ser desse tamanho, não, mas é muito grande isso Muito grande cara, não tem como fazer menor não Se eu fizer esse pode ser, posso aumentar assim Ah, e um no outro eu não posso também, talvez eu possa no outro também Ah mano, que beleza, olha só, é assim mesmo que vai ser Olha só, beleza A entrada é tipo um quarto disso Então cara, se esse é o tamanho normal Eu metei um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Deve ser Acho que é isso mano, tipo assim ó, um quarto mais ou menos Vou pôr a entrada aqui, beleza E aí a saída eu coloquei no mesmo negócio E aí a saída eu coloquei no mesmo lado atrás Tá, então essa é a fundação do nosso escorrega espiral O telhado da saída, não tem nenhum telhado que seja Esse aqui é o mais parecido, pirâmide É, é uma pirâmide né Assim, bem rente O da entrada é um pouquinho mais complexo Mas parece um pouco com esse cara Se eu fizer assim, eu acho que é bom o suficiente Não sei É, não é bem isso Se eu fizer uma pirâmide, meio difícil Colocar um quadrado em cima da pirâmide Nem dá eu acho Pô, talvez, mano, talvez dê hein Ah lá, é exatamente isso E aí abaixa assim E aí põe outra pirâmide Gente, que maravilha, é exatamente isso Tá, exatamente é um pouco forte Mas é bem isso É mais, caraca maluco Aqui ó, é exatamente isso que eu queria Gente, que beleza Não é bem isso, mas é tipo isso É bom o suficiente Tá tomando forma já o nosso negócio Vou até nomear já Escorregador espiral Que beleza A base, ela tem uns quadriculados Que são, é 6x6 Mas eu acho que não seria muito viável a gente fazer isso Eu vou tentar, cara Vou fazer um quadrado o menor possível Aumentar bastante Mais, ôê, ôê Mais fino possível Não, mas, é, aí não dá Tem que ser, cara Pra ser 6x6 Pra caber 6 quadrados desse aqui Parece um daqueles chicletes Tá, assim Tem que ser um pouquinho menor Pra caber 5 Ou, pra não ser Mas aí será Deixa eu ver Um pouquinho menor Assim é o menor que tem E não dá pra colocar Então eu posso fazer um pouco maior E colocar só com 4 Um pouco maior Acho que assim de repente dá, hein Não, foi muito grande Aqui, aqui Aqui, beleza Agora é só preencher tudo Ok, foi aqui Foi aqui também, beleza Aqui, aqui Falta só esse meio 1, 2, 3, 4 Beleza, cara Acho que deu Putz, mas não tá voando Tá, tá bom o suficiente Pra mim tá bom Vendo assim, ó Nossa, parece igual Igualzinho Aí pra colocar o aspirador Aspirador e escorregador em si Ele é tipo um troco de cone No caso Não tem nenhum Mas Eu posso ter um pontelhado Que é tipo um cone Assim, ó E se eu fizer assim Diminuir assim E aumentar assim Pô Achei legal Mas não é bem isso Não é bem isso Mas é só o que dá pra fazer, né Na verdade Não tem mais como ser muito diferente disso Mas talvez Olha só o que eu pensei E se eu colocar um cilindro O cilindro talvez Tenha como diminuir Ah, mano Que beleza Exatamente isso que eu queria Aumentar assim Eu diria que ele é um pouco mais alto Diminui um pouco aqui, ó Mano Exatamente isso que eu queria, mano E aí, olha só Abaixa um pouco Mais assim Aí aqui Fica um outro cilindro Pode até ser esse Que tem uns negocinhos E depois Fica tipo uma bóboda Assim Mano Mano Exatamente E tem uma anteninha em cima Será que tem antena? Cara, talvez a fábrica tivesse antena Que droga Eu devia ter feito uma fábrica É que eu não tinha muito a ver, né? Tá, eu vou por um cogumelo fumacento Ah não, essa é fumaça mesmo Melhor não É o mais perto que a gente consegue ter de antena Uma arte de quintal É, pode ser Tá bom Talvez ela tá muito grande ainda Vou diminuir um pouquinho Acho que fica mais realista Beleza Tá, agora A parte do escorrega em si Vai ser meio complicado Na verdade eu tô até considerando não fazer Porque é meio impossível O que talvez eu faça É pegar um monte dessas pranchas aqui E ir colocando ao redor do negócio Como se fosse um escorregador Mas não exatamente Mas talvez Entendeu? Um negócio assim Meio que entra na entrada Mas aí, cara Aí paciência, né? Mas eu acho que dá pra fazer, cara Dá pra fazer Acho que tá ficando bom, hein? Talvez esteja um pouco espaçado Eu tenho que aumentar um pouco o ângulo Mas no geral Pô, eu tô Mano, tá muito bom Tá perfeito Gente Mano, ficou Mano, ficou Estranhamente certinho Caraca Mano, tá muito Cara, tá muito bom Vou tentar por uma porta Na entrada A porta da entrada Na verdade é um portal, né? Na verdade é como se ela fosse oca Na entrada e na saída Mas se fosse pra escolher uma Ela meio curva Em cima Era ou uma porta arqueada Ou uma decoração dupla Acho que uma decoração dupla Ela cai bem É, mas um pouquinho menor Pra ter espaço pra janela A saída como é que é? Igual, né? A saída é igual Beleza Aqui Um pouquinho menor Não dá pra ficar menor É porque eu tenho que ficar Na altura do negócio É, tá bom Tá bom Isso aqui eu ponho aqui Então Ah, ficou meio em cima Ficou Mas aí é liberdade poética Aí eu ponho uma porta aqui Também, beleza As janelas Elas são também parecidas Com as portas No caso Teria que ser uma balestreira Eu acho Ou uma porta amaldiçoada Talvez um neocolonial Neocolonial A forma é bem parecida Eu vou tentar pôr o neocolonial Mas tem que ser bem pequenininha E maior assim Pô, acho que é assim mesmo, cara O negócio Nossa, adorei Beleza Tem janela Cara, tem janela Na frente e dos lados E as de trás São maiores Olha que doideira Assim, ó Maior que dá E aí desse lado aqui também Aí eu vou tentar pôr ela Aqui também Aqui também Cara, é muito difícil ver Mas acho que tá certo E aí essa aqui Eu ponho ela aqui Aqui E aqui Ótimo Incrível Mano, tá muito bom Eu não achei que fosse ficar tão bom assim E dos lados Também tem Do mesmo tamanho Das da frente Assim Assim E assim Ok Cara, o que é isso? Parte demais Caraca, maluco Eu não achei que isso fosse acontecer comigo não Eu vou tentar Terminar essa Essa construção Sem usar o Freedom Não posso mais Caraca, maluco Não posso mais Tá, eu vou deixar Talvez Eu vou deixar Então eu vou terminar por aqui Agora eu vou pra pintura Talvez depois Eu tente revisitar essa criação Tirando um pouco Desses negócios Do espiral Pra colocar mais janelas A minha ideia era na verdade Colocar até as próprias pedras Da entrada e da saída Individualmente Mas não vai dar, cara Então, talvez Eu vou terminar ela desse jeito Eu vou compartilhar Depois Porque se você faz Uma criação com o Freedom Você não consegue compartilhar E aí depois De vez Depois eu consigo mudar Algumas coisas Pra fazer ela mais completa Pelo menos com todas as janelas Sem o Freedom Cara Eu acho que eu vou tirar Essa janela daqui então Porque fica muito distoante Eu quero que ela faça sentido Visto daqui Desse ângulo Então Vai ser assim Por enquanto Vamos pra pintura agora Módulo de pintura Tá, vamos ver se eu acho Um negócio de tijolo Assim É ok É bem parecido Ok, acho que dá pra passar Cara, eu acho Essas texturas do Spore Bem zoadas, mano Eu não gosto muito delas não Acho que assim é melhor O escorregador esperava em si Vai ser meio complicado Porque ele é meio double, né Tem como se fosse uns fogos Tipo assim, na verdade Mano É incrível É exatamente isso Só que no caso Teria que ser amarelo E assim É Só que é um amarelo É o vermelho mais vivo E o amarelo também Mais vivo É esse amarelo mais alaranjado Aqui Nossa, cara Mas é isso mesmo que eu quero Ó, mano Isso aqui Mano Olha isso Eu podia ter usado isso Pro chão Isso me daria um pouco mais de parte, hein Caraca Esse xadrez aqui Cara, tem umas partes que eu nem sabia Que existiam Umas texturas que eu nem sabia que existiam Tá, deixa eu tentar fazer um negócio aqui Cara, é até meio difícil Selecionar o negócio Tá aí um cinza mais escuro Pra esses aqui Beleza Aqui Mano O escorrega em si Ele é vermelho também Vermelho mais vivo que tem Tem que pintar todos Tem que pintar do lado também Ai, que saco Tá quase pronta Minha obra é prima do Spore, cara Meu crossover Spore roller coaster, cara Que todos estavam esperando Crossover do século Esse aqui foi Esse aqui Vai ficar É preto, eu acho O telhado Tem uma textura de telhado Se não me engano É, essas primeiras aqui Só que no caso Meio vermelha, né É, não é bem essa cor Mas é A que mais se aproxima, eu acho E aqui seria preto também É a entrada, né A porta é preta também As portas são todas pretas Mais preto que dá, cara Não, ficou muito preto Mas é assim, né Na verdade Vou tentar não deixar só A porta em si mesmo Preta E aí, isso aqui Eu vou tentar deixar Um cinza mais escuro Beleza Aqui também, ó Ok A janela é meio azul, eu acho Um azul escuro Ok, pra mim tá bom E cara Eu acho que é isso Eu acho que é isso Aqui, ó Mas ficou muito bom Vou tentar essa aqui também Gente Talvez tinha que ser Um azul mais escuro Nas janelas Meio quase preto Ah, não fez muita diferença Aqui também É isso, cara Esse aí É o escorregador Inspirado no rollercoaster No Spore Salvar isso aí Cara Eu acho que ficou muito bom Eu gostei Eu acho que ficou ótimo Vendo assim da distância mesmo Mano, parece que eu tô jogando No rollercoaster Quase me confundi aqui agora Ó Nossa, ficou muito bom Cara Assim Eu acho que é isso, né Spore Tem as suas limitações É isso que eu falo Eu falei disso em algum outro vídeo Acho que eu falei disso no vídeo Sobre Que eu ranqueio No tier list Dos editores do Spore Eu gosto bastante Do editor de estruturas Mas eu acho que ele é meio Limitado Principalmente as texturas Eu nunca acho que elas ficam tão boas Eu acho que todas as texturas Que eu coloco Quando você olha No menu de textura Todas parecem lindas, cara Mas quando você põe aí Elas parecem meio feias Eu não sei exatamente a palavra Mas meio feias Sei lá, é Meio sem vida Não é só porque aí Tá em baixa resolução Porque tá no visualizador Mas também meio dessaturadas Eu não sei Não sei Não sei O que eu sei É que eu já vou deixar Esse vídeo por aqui Então se você gostou Desse vídeo Se você gostou De eu tentar recriar O Escorrega Espiral Do rollercoaster No Spore Dê um like aqui embaixo Comente também Pra você me dizer Que outras estruturas Você quer que eu crie Da próxima vez no Spore Seja do rollercoaster Ou não E se você está vendo Esse vídeo até aqui E não está inscrito ainda Por favor Considere se inscrever Pra ser o primeiro A saber quando eu postar um vídeo novo E então Eu acho que é isso Gente Muito obrigado A todo mundo que assistiu Falou e Tchau Tchau Tchau.